A TOTO BALUAÊ A TOTO BALUAÊ A TOTO É Orixá A TOTO BALUAÊ A TOTO BALUAÊ A TOTO É Orixá Meu pai Oxalá é o rei e venha me valer Meu pai Oxalá é o rei e venha me valer O velho Omulu, a TOTO BALUAÊ Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer Abertura